E da minha primeira gingada, eu pleito. Só porque sou gorda, isso não invalida as coisas que... Ela morreu. Você está pronto? Eu não preciso de instrutor, eu sei treinar sozinha. Não, não. Ela não está muito errado, não, né? Ela está fazendo o exercício dela ali. Vamos ver. Ela, acho que ela faz powerlifting, hein? Porque ela está toda na técnica ali. Nossa, é easy? Muito fácil. Parabéns. Parabéns. Botaram cola de novo no peso aqui na academia. Todos estão com cola. Olha só, sobrou esse aqui que está sem cola. Muito bom, muito bom. Natural de 17 anos fazendo rosca bíceps com 150 quilos. O legal é que, mano, o exercício é dele, então ele dá o nome que ele quiser, né? E não tem 150 quilos aí, não. Ah, é o padala. Não dá para editar isso? Não. Enzo 1 no agachamento, Enzo 2 ajudando. Começou a postura... O moleque de trás, ele está metendo o quico. Perfeita. Olha que amplitude de movimento. Os pés muito bem firmados no chão. A coluna reta. O joelho. Oh, meu Deus do céu. Ah, não, mas eu acho que os meninos estão zoando. Primeiro, quando você pedir para alguém te ajudar, mano, pede para alguém te ajudar que saiba o que está fazendo e esteja ali de forma séria. E segundo, tem que ter cuidado com a técnica de movimento, né? Só porque sou gorda, isso não invalida as coisas que digo. Ela morreu. Você está pronto? Nossa. Meu Deus. Ela morreu, tá? Insuficiência cardíaca com 37 anos. Hoje vou provar a grande rosquinha azul. Ele morreu. Junte-se a mim no meu programa. 33 anos. Trama de rádio, gordo positivo. O final durou muito. Nossa, é gordo positivo, gente. O que você acha disso? Coloca aí nos comentários. Quero saber o que você pensa sobre. Por mais que hoje a gente vive num mundo que as pessoas estão romantizando isso. Gente, obesidade é uma doença. João Mena. Brother. Parabéns, velho. Não conheço o seu trabalho. Estou vendo esse post em específico. Mas eu quero te parabenizar porque você está trazendo com esse vídeo uma certa conscientização para um problema. O pessoal fala, ah, não, é aceitação. Não, isso não é aceitação. Isso é doença. Precisa olhar de uma forma um pouco diferente para isso. Claro que a gente não vai ridicularizar as pessoas que estão obesas e etc. Não é essa a questão. E eu, de certa forma, até entendo de onde surgiu toda essa linha de defesa. Isso não é legal. Por favor. Por favor, gente. Não se dá para o seu caminho. Ao trás. Uma. Cara, parece que você é a mesma voz daquele cara. Não é o mesmo, cara. Aquele cara. Caiu. Caiu. Caiu ali, caiu. Esse cara é muito bom. Isso não pode ser verdade. É para dar estabilidade, gente. Vocês não estão entendendo a menina. O brother ficou traumatizado. O brother ficou traumatizado. Vamos ver. Olha o seu soltar. Ai, que fofinho, mano. Não, gatinho. Que fofinho. Ele não mordeu mais, velho. Entendeu? Acho que ele pensou assim. Mano, eu não mordei mais, velho. Tá vendo a importância que eu estava falando? De ter alguém que sabe ajudar a Ju. Não, ainda bem que o moleque tem flexibilidade. Ele meteu tipo o Michael Jackson, assim, né? Ó. O pessoal estava achando que era o exercício de panturrilha. Mas, na verdade, era o cisciscote. Natural transformação. Mas, deixa eu chamar a atenção aqui para as coisas legais, além da piada. Olha como que o menino, ele é tão pequenininho, que teve que colocar dois halteres ali no chão, para ele conseguir apoiar o pé. Mas, olha o tamanhozinho do menino treinando. E ele está treinando, sériozão, ó. E tal, fazendo bonitinho o exercício, ó. Muito feliz quando eu vejo os pais levando os filhos para treinar. E eu me aprofundei um pouco nisso. E dentre todas as coisas que eu estudei, primeiro, a criança pode treinar normal, não atrapalha em nada. Segundo, um grande pesquisador da área, que eu li, ele falava assim, ó. A idade mínima para uma criança treinar é aquela idade na qual ela entende que a academia não é um playground. E sim, um ambiente de treinamento. Mais forte ainda é ver que muitos adultos não entenderam isso ainda. A academia é minha terapia. E eu julgando, o sujeito gritando. Esperando a bromeira terminar da selfie. Deixando eu puxar o palco aqui em frente, né? Eu observando o cidadão sair sem desarmar o peso. Você acredita que teve um dia? Brother, eu estava treinando e eu fiquei só ganhando. O moleque terminou um exercício, a máquina deixou lá. Eu falei, né? Aí terminou a outra máquina e deixou. Aí na terceira máquina eu fui falar com ele. Eu não tenho nada a ver com a academia, eu sou um aluno só. Mas eu não entendi, gente. Eu estava em... Eu conto o que? Ele falou, ei, bro, tudo bem? Por qual motivo você deixa as máquinas montadas? Eu deixei montadas? Eu falei, deixou. Três. Eu contei. Ah, não. Foi sem querer. Eu falei, é? Eu sempre desmonto. Eu estou vendo. Eu vou rolar, Tadinho. Filipe, bota lá, que eu quero ler. Procura. Creatina com mais alto padrão de qualidade. Caraca, a gente está falando da Growth. É uma das maiores marcas em território nacional. Só trabalha com qualidade de whey europeu. Toda a creatina importada, mano. Qualidade top e o melhor custo-benefício do mercado. A bag de 1kg de whey sai por menos de 100 reais. Você tem cupom de desconto vlalá. Então vai no site, porque o desconto vale para ele inteiro. E arregaça. O link está aí embaixo. Da minha primeira gingada, o Cleiton... Eita f***! Tela preta, escutei mais nada. Eu só escutava assim, ó. Wind, 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 wind. Doeu na vida, a ignorância das pessoas. Dois mais que é uma coisa do amor. Bota sua cabeça. Bota sua cabeça. Meu, esse cara, ele tem vídeos ótimos, mano. Vale super a pena. Vocês vão rir muito. Ele traz umas mensagens de vida muito legais. É Big Match. Vai lá, segue o cara. Manda um salve do Lala lá pra ele e vai ser legal. O padre Marcelo Rossi, diga-se. É louco, ele é muito grande, ó. Ele é grandão, velho. Não, mãe da fã. Será que ele passa ali a altura permitida? Dois de trinta. Quase. Aqui, ó. Eu fiquei feliz em ver ele voltando a treinar. E, meu, passou por um quadro de depressão brabo, né? Eu acho muito bacana também, porque ele leva uma mensagem que... Não é porque você é religioso que você não vai cuidar da saúde. Não vai cuidar da sua estética, do seu físico. O que deu pra você aprender treinando um ano natural? Deu pra mim aprender que as drogas é a solução. Não, gente. Eu entendi, ó, é uma piada. Mas o quanto que essa piada estimula as pessoas a usarem? Imagina, a pessoa, o primeiro dia dela na academia. Ela pega e vê isso aqui, ó. O que deu pra aprender treinando um ano natural. Então eu nem vou perder meu tempo. Já vou tomar parada. O menino colocou aqui, ó. Gente, o vídeo é uma brincadeirinha. Então, eu entendo isso. A gente é super a favor do humor aqui. Mas tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de piada. Eu, particularmente, não gostei. Gente, agora, clica nesse aqui, ó. Mano, nesse react tem um homem-aranha completamente gordo, assim, num rodeio. E o cara sai correndo e ele pula na grade e ele para, velho, na grade. Eu fiquei surpreso, mano. Clica aqui, velho. Você vai ver. Você vai chorar de rir. Clica agora.